Música No segundo simpósio do Bioma Caatinga, além das apresentações e das discussões temáticas, contaremos também com uma feira de saberes e sabores, onde vocês poderão encontrar produtos como geléias e doces de um cunho e maracujá do mar. Então eu convido a todos e todas para vir conhecer o evento e também se deliciar com os produtos da nossa Caatinga. Música